Música Escutai a voz de Deus É Jesus o Salvador Aclamai aos filhos seus É Jesus o Salvador Aclamai com grande a dor Salvação ao pecador Pois Jesus aqui morreu Para ser o Salvador Abraçai o exército É Jesus o Salvador Pela cruz nos dá perdão É Jesus o Salvador O de nós só exultai Seu amor considerai Anjos seus também clamai É Jesus o Salvador É Jesus o Salvador Ó fiéis a voz erguei É Jesus o Salvador O de nós só exultai O de nós só exultai É Jesus o Salvador É Jesus o Salvador Salvação de graça dar E perdão ao pecador Glórias mil a Deus Jeová É Jesus o Salvador O de nós só exultai É Jesus o Salvador